Bem-vindos à montanha Kunlun, um lugar onde a realidade e a lenda se entrelaçam. Hoje, exploraremos os segredos dessa região remota e proibida. As montanhas Kunlun estendem-se por mais de 2.500 quilômetros, formando parte da fronteira norte do planalto tibetano. Seus picos desafiam até os alpinistas mais corajosos, com altitudes que ultrapassam os 7 mil metros. E embora frequentemente sejam ofuscadas pela fama do Himalaia ao sul, essas montanhas têm uma história rica e uma aura misteriosa, que cativam a imaginação. As montanhas Kunlun estão imersas em lendas e histórias. Na mitologia chinesa, elas são reverenciadas como um reino sagrado, frequentemente descrito como o lar dos deuses e imortais. Esses picos míticos são considerados o centro do mundo, erguendo-se altivos e majestosos nos céus. Antigos textos e folclore atribuem às montanhas a origem do Rio Amarelo e as situam como o abrigo dos deuses. Além disso, acredita-se que o Kunlun seja o eixo do mundo, conectando o céu e a terra. O dragão ancestral As formações rochosas únicas das montanhas Kunlun, que se assemelham a ossadas de um antigo dragão, são um enigma. Os habitantes locais contam histórias sobre um dragão ancestral que repousa no topo dessas montanhas, guardando segredos profundos. Suas escamas petrificadas e espinhos rochosos parecem testemunhar estas eras passadas, enquanto o vento uiva através das fendas. Para os viajantes destemidos, as montanhas Kunlun não são apenas um destino, mas uma jornada para o sublime. Elas nos lembram que a natureza ainda guarda mistérios e maravilhas, esperando para serem descobertos por aqueles que ousam explorar seus recantos inexplorados. Assim, as montanhas Kunlun permanecem como um convite para desvendar os segredos da terra e do céu, onde o místico e o real se entrelaçam em harmonia. As montanhas Kunlun são muito conhecidas na mitologia chinesa porque considera-se que elas incluem o local do paraíso da religião taoísta. O primeiro a visitar esse paraíso teria sido, segundo a lenda, o rei Mu, por volta do ano 1001 a 947 a.C. Ele pertencia à dinastia Zhu. Era um tempo onde reis humanos encontravam paraísos que ficavam localizados entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses. Ele teria descoberto o palácio de Jade, o mítico imperador amarelo, e encontrou também Xiuangmu, que naquela tradição é a rainha-mãe do Ocidente, do Oeste, que também tem o seu mítico refúgio no meio dessas montanhas. O imperador amarelo citado é um dos três augustos, reis lendários mitológicos da antiga China, sábios e moralmente perfeitos, que teriam governado a China durante um período anterior à dinastia Xia. Esse imperador teria reinado entre os anos de 2697 a.C. a 2597 a.C., portanto, por 100 anos, e é considerado o ancestral de todos os chineses da etnia Han. A China possui uma das paisagens naturais mais deslumbrantes do mundo, com quase 12 mil montanhas salpicando sua paisagem. Muitas dessas montanhas estão envoltas em mistérios religiosos e já serviram como faróis de peregrinação para as diversas religiões indígenas da antiga China. A montanha Kunlun, que é uma das cadeias de montanhas mais longas da Ásia, fica numa das chamadas Zonas Proibidas da China. As zonas proibidas e áreas restritas da China podem ser encontradas em todo o país e servem a vários propósitos, incluindo não perturbar o ambiente ecológico local, mas muitas delas estão envoltas em mistérios. Em quase todos os textos antigos, é citado que a Cordilheira Sagrada, muito significativa esta para a história e cultura chinesa, que o local esconde uma espécie de paraíso secreto e mítico, um lugar onde as pessoas podem obter a imortalidade. Na mitologia chinesa, é dito que as montanhas são a morada de antigos deuses e deusas e, como tal, tornaram-se grandes locais de peregrinação para os taoístas e budistas. Acredita-se que o próprio nome Kunlun derive de uma montanha mítica mencionada em textos taoístas. Vários rios importantes fluem de Kunlun, talvez explicando por que os religiosos o consideram um doador da vida. Há muita mitologia e folclore ao redor das montanhas Kunlun, com inúmeros contos e lendas entrelaçadas no tecido cultural chinês. Esses majestosos picos, estendendo-se pela parte ocidental da China, inspiram a imaginação de poetas, escritores e artistas há séculos. De acordo com a mitologia chinesa, acredita-se que as montanhas Kunlun sejam o local de nascimento dos imortais. Dizem que essas montanhas serviram de moradia para as divindades e os seres celestes um dia, aqueles que possuíam poderes extraordinários e longevidade. As montanhas Kunlun eram frequentemente retratadas como um reino místico, onde os imortais cultivavam sua energia espiritual e buscavam a iluminação. Essa crença levou as montanhas a serem reverenciadas como sagradas, atraindo peregrinos e buscadores espirituais ao longo da história. Uma das figuras mais proeminentes da mitologia das montanhas de Kunlun é a já mencionada, Shi Wangmu, a rainha-mãe do ocidente. Os chineses locais acreditam que ela reside em um magnífico palácio no topo das montanhas, cercado por jardins exuberantes e criaturas míticas. Shi Wangmu é retratada como uma deusa sábia e benevolente, controlando o elixir da imortalidade e concedendo-o àqueles que ela considera dignos. Seu reino nas montanhas Kunlun representa um paraíso utópico, simbolizando a busca da vida eterna e da iluminação espiritual. Outro conto fascinante associado às montanhas Kunlun é a lenda do Jardim Divino de Pêssego. Dizem que dentro dessas montanhas fica um jardim escondido, onde os pêssegos divinos crescem. É dito que esses pêssegos, conhecidos como pêssegos da imortalidade, concedem vida eterna àqueles que o consomem. E o jardim é frequentemente retratado como um paraíso, cheio de árvores de pêssego florescendo e habitado por seres celestes. Essa lenda não apenas destaca o fascínio da imortalidade, mas também enfatiza a importância da harmonia entre os seres humanos e a natureza. Por fim, há também o mítico espelho de Kunlun. Acredita-se que esse espelho lendário possui o poder de refletir a verdadeira natureza do coração e da alma de uma pessoa. Acredita-se que, ao olhar para o espelho de Kunlun, são revelados os desejos, medos e aspirações mais profundos de alguém, orientando os indivíduos em sua jornada espiritual. O simbolismo do espelho representa a autorreflexão, a introspecção e a busca pela autodescoberta. É interessante como, no Antigo Oriente, os mitos falavam sobre grandes paraísos escondidos no interior das montanhas. Ou então, as montanhas eram a grande porta de entrada que levava a esses reinos míticos, como, por exemplo, a antiga Agartha, no interior da Terra, citada pelos antigos budistas tibetanos. Lembre-se de deixar seu like no vídeo, seu gostei, inscrever-se agora no canal Além da Nuvem, se ainda não estiver inscrito, e ative o sino, marcando em receber todas as notificações, para ser avisado sempre que lançarmos um novo vídeo aqui no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho